Alguns temas ganharam destaque nos mil dias do atual governo. Um deles é a saúde, com investimentos na vacinação contra a covid-19. A pandemia do coronavírus colocou a saúde no centro das preocupações dos brasileiros. Para vencer o vírus, a principal estratégia do Ministério da Saúde é a vacinação. A primeira vacina contra a covid-19 no Brasil foi aplicada em janeiro deste ano. De lá para cá, o governo federal já destinou R$ 188 bilhões para a compra de vacinas e enviou 287 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos já foi vacinada com a primeira dose e mais de 50% está completamente imunizada. O avanço da vacinação tem levado à redução do número de leitos ocupados com pacientes com a covid-19. Menos internações e menos mortes também. Nas mais de 37 mil salas de vacinação espalhadas por essa grande nação, nós temos nos últimos 30 dias uma média de mais de 1 milhão e 800 mil brasileiros vacinados todos os dias e em vários dias nós superamos 2 milhões de doses de vacinação. Para frear a pandemia, além da imunização, o Ministério da Saúde continua recomendando as medidas chamadas de não farmacológicas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Esses imunizantes, eles impedem que você tenha uma doença grave que vai te levar para um hospital, mas não impede completamente de você adquirir a doença. Então é muito importante a manutenção dessas medidas não farmacológicas.